Música Bom dia Maral Como é o negócio aí? Miu A gente começa o programa né? Olha a gente prepara tudo certinho né? Aí eu não entendi agora o motivo desse miado Porque o ser humano vira pra mim lá no meu ouvido No meu pensamento de semiação Aí eu tinha que né? Dar uma desobedecida Só mas é bem pequena, é a única do programa inteiro Prometo Duvido São 10 horas e 50 minutos Um bom dia pra você que a partir de agora se liga com a gente Em mais uma edição do Agora O programa da sua comunidade Seja bem vindo você que nos assiste Em Parintins pelo canal 22 Tefé, canal 28 E Coari, canal 25 Obrigado pela audiência De todos que estão ligados com a gente Na região metropolitana No Careiro da Várzea Careiro Castanho Manakiri Você que está em Manacapuru E Iranduba É sempre bom tê-lo conosco Para mais uma edição do Agora Lembrando que a sua participação Já começa a partir de agora Pelos nossos canais diretos de comunicação 3307-3951-3307-3952 São os nossos telefones pra contato Que tem gente lá dentro já esperando pela sua ligação Já a partir de agora Ainda bem que tem Ainda bem Tempo todo pra atender o telefone E muita gente, viu meu povo? E você também pode manter contato conosco Pelo nosso WhatsApp No 981-16-3529 Posso falar uma coisa rapidinho Antes de você falar do WhatsApp Do Agora? Você não está esquecendo de alguma coisa? O beijo? Não O bom dia É que a gente começou o programa miando E esqueceu de dar bom dia Bom dia, Marcia Lasmar Bom dia, Amaral Um ótimo dia pra você que está aí do outro lado Tá vendo o que acontece quando quebra o esquema? É, Marcia Lasmar Agora Mas eu não me comodo com isso não Mas posso falar mais saco agora? Pode 981-16-3529 O que é que tem? Exatamente Você pode mandar sua mensagem de voz Sua foto Seu vídeo exclusivo Aqui pro programa da comunidade Sete dias na semana Durante 24 horas Por dia Porque a gente ficou online o tempo todo junto com você 10 horas e 52 minutos Você também acompanha Junto com a Marcia Lasmar Os destaques de hoje Do Agora Impresso O jornal da sua comunidade Sempre presente ali Nas mãos de um dos nossos competentes jornaleiros Nos principais terminais de ônibus Da capital amazonense Se você encontra no mercadinho Na padaria Onde tiver um jornaleiro Com aquela identificação do grupo Ramaneves de comunicação do jornal Em tempo do Agora Impresso Você tem acesso a esse tipo de informação Essa é a edição de número 1095 1095, 50 centavos Só o que interessa pra você Todos os dias Em mais de 800 pontos de vendas Espalhados pela cidade E a gente destaca aqui Uma manchete de capa Do nosso Agora Impresso Que foi o adolescente Flagrado Com 5 adagas Numa escola Em Iranduba A escola estadual Cecília Carneiro de Oliveira E supostamente Ele foi apreendido Tem 17 anos E supostamente Levou essas adagas Aí pra escola Pra se vingar De um colega De aula aí Que teria brigado Com ele um dia antes E aí Amara A gente tava conversando Aqui um pouquinho antes Como é que tem acesso a isso Exatamente Acesso E como é que chega A entrar na escola Com esse tipo De arma Porque a gente pode dizer assim São 5 armas brancas Que ele acabou entrando Na escola Com essa arma aí E a gente resgata Mais uma vez A necessidade urgente De se tomar providências Pra trazer segurança Às escolas Não só as escolas Aqui da capital Mas principalmente também As escolas Da nossa região metropolitana Então Marcelas Mas quando você fala Como é que entra É interessante a gente Trazer aqui rapidamente Pra você que tá nos assistindo Principalmente em Iranduba Ninguém quer Que se estabeleça Na entrada de uma escola Uma revista Isso é absurdo Aquilo é um ambiente De conhecimento Um ambiente Onde a pessoa vai pra lá Pra aprender Pra conhecer Cada vez mais E não pra levar Eu não lembro Se nessa escola Tem alguma Alguma aula De artes marciais Com uso de adaga Eu acredito que não De circenses Porque aqui diz Que eram cinco adagas De circo Escondidas Dentro da mochila Aí você fala assim Não vai pra escola Pra levar isso Será que cabe a escola Eu acho que antes De mais nada Primeiramente Cabe aos pais Eu acho que tem Que se manter Aquela conduta diária De traz a mochila aqui Pega a mochila Fica de olho Revista a mochila Observar o comportamento Observar Tem alguma coisa errada Fica de olho Ainda mais Olha Amaral Eu tenho a impressão Assim que a gente Tem que respeitar Assim o espaço De cada um Mas os filhos Principalmente Numa idade De pré-adolescência Adolescência Não tem esse negócio De porta trancada Dentro de quarto Dentro de casa Abre a porta do quarto Abre O adolescente Era assim com você Desde cedo Não tinha nem porta Acho que até hoje Assim né Dona Conceição Chega lá Abre e pronto Abre e deixa Vai investigar Enquanto a gente vai dizer Mas peraí Cadê minha privacidade Aqui não tem privacidade Não A privacidade aqui é minha E a sua privacidade Me pertence Bora Vamos olhar aqui a mochila Vamos ver o que está acontecendo aqui É assim que tem tratado adolescente Agora impresso Desde cedo Nas bancas Se você não conseguiu o seu Ainda dá para acompanhar A edição digital Que você é claro Encontra no nosso portal www.entempo.com.br Vou pedir para o diretor Colocar aqui na tela Dá para acessar aí diretor Esse é o nosso portal Em tempo Nosso portal de notícias Que reúne aí As principais informações Da capital do interior Do Brasil e do mundo Além é claro Das edições digitais Do nosso jornal Em tempo E do agora impresso Além dos nossos vídeos Todas as reportagens exibidas No programa agora E no jornal em tempo Você também encontra Na home page Fácil, fácil É só clicar e assistir Se porventura Você perdeu Lembrando também Que nós temos O nosso Facebook Diretor Ivan Nascimento Será que dá para Pedir aí um administrador De Facebook Para a gente colocar na tela A nossa home page De vez em quando Eu acho que a Tatiana Sobreira Se candidata, hein 10 horas e 56 minutos Vamos em frente Com o programa agora Você que está nos acompanhando Na capital e no interior A gente agradece diariamente A sua audiência Queremos dizer para você Que temos aqui Uma função primordial De destacar Aquilo que acontece Na sua comunidade E dessa maneira Alertar as autoridades Das necessidades Predominantemente De realizar os serviços E dessa maneira Causar mudanças positivas No seu bairro E no seu município Deixa que você faz a denúncia A gente cobra das autoridades A gente fica no pescoço Para poder fazer a coisa acontecer Nós somos intermediadores Só você que fica Eu não vou ficar no pescoço Não Porque fica no pescoço É cordão Fica no calcanhar Fica ali atrás, né São 10 horas e 56 minutos Não se esqueça Ligue Participe Ligue para os nossos números De contato E mande mensagem Para o nosso WhatsApp Porque eu agora Desta quarta-feira Com... Olha só Calme aí, Marcelo Asmar Não chame a vinheta ainda não Só vou chamar essa vinheta Depois que a gente chamar O nome da equipe Que está trabalhando hoje com a gente Ali no Switch No trabalho, no comando Do que ele costuma dizer ali É que é fácil estar na frente do vídeo Difícil é estar aqui atrás Então venha aqui para frente Diretor Ivan Nascimento Ingrid Gesiel Erivane Ricardinho O Euler está aí também? O João está aí É... Quem mais que está aí, diretor? Cristiano Loureiro e Gesiel O Ivan já falei Cristiano Loureiro e Gesiel Acho que eu já falei Aqui com a gente está o Maurílio E um novato ali Como é o nome, meu senhor Digníssimo Como é... Rude? É Rude? Daqui a pouco vamos ver se ele é Rude São 10 horas e 57 minutos Vamos acertar os nossos relógios Porque a partir de agora Tem matéria de comunidade Tem a sua denúncia Aqui na tela do programa agora O que é, diretor? 10 horas e 57 minutos Você liga, participa Tem destaque de polícia Calma, Marcelo Asmar Agora sim Pode soltar a vinheta Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto